Olá, eu sou a Dani da Missão Marca da Vitória e essa é a nossa campanha dos Salmos. E hoje eu te convido a orar comigo o Salmo 47. Grande é o Senhor e digno de todo louvor na cidade de nosso Deus. O seu monte santo, colina magnífica, é uma alegria para toda a terra. O lado norte do monte Sião é a cidade do grande rei. Deus se mostrou em seus palácios um baluarte seguro. Eis que se unem os reis para atacar juntamente. Apenas a vem, atônitos de medo e estupor, fogem. Aí o terror se apodera deles, uma angústia como a de mulher em parto, ou como quando o vento do oriente despedaça as naus de Tarsis. Como nos contaram, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade de nosso Deus. Deus a sustenta eternamente. Ó Deus, relembremos a vossa misericórdia no interior de vosso templo. Com o vosso nome, ó Deus, assim vosso louvor chega até os confins do mundo. Vossa mão direita está cheia de justiça. Que o monte Sião se alegre. Que as cidades de Judá exultem à vista de vossos juízos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu te convido a orar comigo dois versículos, o 4 e o 15. Versículo 4 Deus se mostrou em seus palácios um baluarte seguro. Revela-se Deus para nós como esse lugar seguro, como esse lugar onde nós podemos nos abrigar, Deus. Abre os nossos olhos espirituais. Eu te peço, Deus. Abre os olhos espirituais desse meu irmão, dessa minha irmã que está fazendo essa campanha dos salmos, para que a gente possa enxergar a tua proteção espiritual. Para que nos momentos de angústia, nós possamos encontrar no Senhor esse baluarte seguro, esse lugar de refúgio, esse lugar de apoio. Senhor, que meu irmão, que minha irmã que está fazendo essa campanha, não busque em outro lugar, não busque em outra coisa, o abrigo e o porto seguro no meio da tempestade espiritual. Que o Senhor seja esse baluarte seguro. Que o Senhor seja essa digna habitação, Senhor, na vida de cada um de nós. Versículo 15 Como o Deus é grande, nosso Deus dos séculos eternos, Ele é o nosso guia. Senhor, mostra-se a nós como guia, como aquele que conduz os nossos passos. Eu te peço, Senhor, vai até onde esse meu irmão, essa minha irmã está agora e ilumina os passos de cada um deles. Guia as decisões. Guia, Senhor, nos momentos de dificuldades. Guia nesse momento de angústia, nesse momento de aflição. Não nos permita tomarmos decisões que nos leve para longe da Tua vontade. Seja, ó Deus, o nosso guia, o nosso mestre. Amém. Louvado seja Deus pela sua vida, por você estar nos acompanhando nessa campanha dos salmos. E eu quero pedir para você, assim como esse salmo está sendo bênção na sua vida, seja bênção na vida de alguém e compartilhe esse salmo. Nos siga nas nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal e até o próximo salmo. Deus te abençoe. E aí Abertura